Oi galera, aqui é o Cícero do PS4, estamos de volta aqui para mais uma atualização no MyClub do PS2020 e como foi anunciado na última quinta-feira, o destaque vai para o clássico inglês Manchester e Liverpool onde temos um empresário de jogadores em destaque para cada um desses times e um empresário tradicional com 300 jogadores também focado na liga inglesa assim como no desafio online e offline então vamos ver quem são esses jogadores, já vai deixando o like aí e se você não é inscrito no PS4, já se inscreve aí para ficar por dentro das atualizações no PS2020 entrando aqui na caixa de colecionador, aquele empresário que tem 300 jogadores onde desses 300 jogadores, 28 jogadores, são de outros campeonatos apenas para cumprimentar esses 300 jogadores e é de costume a Konami colocar nesse tipo de empresário então entrando aqui, o percentual de bola preta de sempre então está aí os principais jogadores da liga inglesa que é uma liga bem competitiva, que todo mundo gosta de ter jogadores desse campeonato em função de ser uma liga que exige muito do físico do jogador então contato físico é algo que influencia muito no PS assim como velocidade, então a liga inglesa cai como uma luva para esses jogadores que preferem esse estilo de jogo então está aí, esses são os principais jogadores desse empresário e nunca é demais lembrar que essa versão de 300 jogadores só fica por 3 dias aqui disponível depois entra a versão mercenária e a Konami deixa apenas 100 jogadores, porém retirados apenas com moedas em vez de 3 jogadores como é o caso aí, vem apenas 1 jogador com 100 moedas e agora sim mostrando os empresários que trazem jogadores de destaques do Manchester e do Liverpool e que também fica por menos de 3 dias como vocês estão vendo aí vamos começar com o Manchester aqui para ver os 8 jogadores que tem um percentual de 62.5 de bola preta onde temos mais uma vez o DG como principal jogador desses destaques DG que eu já cheguei a tirar e depois dispensei como todo mundo que acompanha o canal já sabe né eu não tenho mais jogadores de destaques mas está aí um dos melhores goleiros do game e dispensa comentários né galera eu não vou ficar aqui arrodeando em cima do DG tem um Maguire aí que eu também tenho mais na sua versão tradicional que apesar de lento meu amigo se arrasta, é um ótimo zagueiro acreditem, vocês estão vendo a área da atuação dele ela é bem ampla e óbvio que você tem que ter uma defesa bem posteada não queira botar o Maguire para correr atrás do Abouyang e aí ele vai ficar vendo avios né então você tem que ter seu esquema defensivo bem organizado para o Maguire ir na primeira bola e usar muito o seu contato físico que é um dos pontos fortes desse jogador vocês estão vendo ali 97 de contato físico temos o Rashford aí que é um dos jogadores mais zupados nessas primeiras semanas aí do MyClub e facilmente eu pego a galera com o Rashford 90 aí e parece o Pelé meu amigo parece o Pelé aí, 96 de velocidade mas ele tem ótimas características de ataque também temos também o Lignard MLD com boas habilidades aqui é um jogador equilibrado boas características de ataque e de força tá aí um MLD para o seu time se é isso que você deseja o velho conhecido Mata bem interessante nas características de ataque aí defesa que não dá para contar muito com ele e compensação no ataque é um ótimo jogador aí não tem muitas habilidades mas é bem equilibrado nas características ofensivas e aí já começamos com algumas promessas do Manchester quem tirar esses jogadores eu sei que não vai ficar tão contente temos aí o Ambi Saka aí que é um lateral de muita velocidade e com bom talento defensivo e de desarme aí mas esse é daqueles jogadores que algumas bolas douradas caem bem melhor no seu time e se você tirar esse jogador dentro dos que estão disponíveis eu acho que não é muito motivo para comemorar e Silvio e Saka não é motivo para comemorar o que dizer do James aí que apenas tem velocidade muita velocidade por sinal e aceleração quase no máximo mesmo assim não é um jogador para se comemorar caso você tire esse jogador e aí mais uma promessa o Madeira Verde o Greenwood que tem força 87 aceleração 93 equilíbrio 86 e praticamente só tem algumas boas características aí de ataque mas com 80 de overall não é um jogador para se fazer muita festa ele evoluiu até 61 mas cara com o nível 80 aí daqui que você evolui esse jogador até o nível 61 a não ser que ele seja um novo Vinícius Júnior na minha opinião não vale a pena evoluir já no empresário destaque do Liverpool aí sim meus amigos 100% de bola preta e nesse caso aí temos ele mais uma vez Van Dijk aí 96 de talento defensivo e 95 de contato físico só essas duas características aí para um zagueiro já é meio caminho andado mas o Van Dijk como vocês estão vendo aí tem outras ótimas características para um jogador principalmente para um zagueiro e não preciso nem dizer que aí sim você pode soltar fogo se você tirar o Van Dijk aí no empresário do Liverpool outro que você pode comemorar é claro é o Sadio Mané aí que tem ótimas características de ataque muito boas características de força ali 95 de velocidade e aceleração 96 enfim o Mané é outro jogador cheio de habilidade e é claro que você pode comemorar se assim for a vontade da Konami temos o Alisson 92 aí e eu até falei outro dia que o DG era o melhor goleiro do jogo mas quando eu vejo essas características do Alisson aí tudo quase no topo aí em termos de defesa não tem como não dizer que o Alisson é o melhor goleiro considerando as características de defesa do jogo né até então eu não vi nenhum goleiro com essas características eu tenho um Alisson tradicional que já é muito bom imagine esse Alisson aí eu não lembro de ter visto um goleiro com tantas características boas de defesa e ele Mohamed Salah 96 de aceleração assim como o Mané ótimas características de ataque o Mané é um pouco melhor na defesa mas é claro que o Salah também é o Salah né amigo cheio de habilidade também um dos melhores jogadores é claro desse empresário temos o Firmino brasileiro Firmino também com ótimas características de ataque mas em relação a esses outros dois atacantes aí o Mané e o Salah ele não defende quase nada até porque ele é um jogador mais de área né um centroavante mas também tem bom equilíbrio e boa resistência tá aí o brasileiro Firmino também cheio de habilidades e aí temos o MLG Henderson com ótimas características de passe rasteiro e passe alto bem equilibrado o Henderson para o MLG bom poder defensivo mas é claro que todo mundo quer tirar os outros cinco jogadores que eu já mostrei né e na lateral temos o Alexander Arnold que eu também tenho a versão tradicional e é um ótimo lateral apoia bem e recompõe bem o sistema defensivo e quem tá precisando de um lateral eu recomendo muito o Alexander Arnold e por fim temos o Chamberlain que nos pés anteriores era MLD se eu não me engano e foi deslocado para a MLG é um bom jogador também topado de habilidade mas reforço todo mundo vai querer os cinco primeiros jogadores e olhando para esses jogadores aí em relação ao do Manchester é claro que esse é o melhor empresário de destaque não só porque é todo mundo bola preta mas porque tem de fato os melhores jogadores e sá do game né que sá do game com certeza Van Dijk Mané Salah o próprio Alisson em termos de goleiro eu creio que alguns desses estão entre os dez melhores jogadores do game o que é que vocês acham aí vocês concordam ou discordam aí se um desses quatro jogadores estão entre os dez melhores do PES 2020 e aqui no empresário Play of the Week obviamente não alterou né galera esse empresário aqui só altera na quinta-feira continuamos aqui com os mesmos jogadores e só na quinta-feira teremos a atualização desses jogadores aqui como eu falei no início galera hoje é dia de atualizar também os desafios online mas eu me recuso a gastar um tempinho para mostrar para vocês porque é exatamente a mesma coisa galera sem tirar nem pôr claro com exceção dos times que você disputa o desafio contra o computador que saíram os times da Europa e entraram os times da liga inglesa de resto é exatamente a mesma coisa a economia vem batendo recorde sobre recorde e não alterar o desafio online se quer mudar a forma de disputa continua quatro pontos em três partidos é impressionante a incapacidade da Konami ou melhor dizendo a displicência da Konami porque na minha cabeça não é outra coisa a não ser falta de vontade falta de vontade isso aí não requer conhecimento técnico muito menos demanda de recurso é só ir lá e mudar o modelo de disputa e do jeito que vai quando ela mudar o sistema de disputa ela não vai mais ter graça aí que de tanta gente falar aquela história quando muda a gente já tá em outra aí e já não faz o mesmo efeito que antes é impressionante impressionante cada dia eu me surpreendo com a displicência da Konami nunca antes vista na franquia mas é isso galera em termos de atualização esses são os detalhes reforçando que o match day essa semana é voltado para o confronto de Manchester e Liverpool e provavelmente teremos premiação do match day golheiros desses dois times beleza? então é isso aí galera se você gostou deixe seu like se você não é inscrito no canal se inscreve aí no PES Fórum e ative o sininho para receber notificações é isso aí galera até o próximo vídeo alô